Um castelo medieval no Recife. Foi de um sonho inusitado que surgiu em 2002, o que é hoje o espaço cultural mais visitado do país. Mais de milhão e meio de pessoas já se encantaram com o Instituto Ricardo Brenan, que você conhece agora. No caminho até o castelo, palmeiras imperiais recebem os visitantes. Espalhados por toda a construção, os jardins do Instituto Ricardo Brenan são uma atração à parte. Plantas típicas da flora nordestina, recortadas por lagos, dão ao lugar um sentimento bucólico. O tempo passa devagar e a viagem ao passado se torna mais interessante. O Instituto Ricardo Brenan ocupa uma área de 77 mil metros quadrados. São 500 hectares que faziam parte do antigo engenho São João. 250 são rodeados de mata atlântica. Fazem parte do complexo uma biblioteca, uma pinacoteca e um castelo, que abriga uma das mais importantes coleções de armas brancas do mundo. São mais de 3 mil peças adquiridas pelo empresário e colecionador Ricardo Brenan em várias viagens pela Europa e pelo Brasil. Peças como os dois fuzis fabricados em Pernambuco e presenteados ao imperador Dom Pedro II. Já estas duas espadas pertenceram ao último rei do Egito, o rei Faruque. São cravejadas de ouro e diamantes. 27 armaduras completas usadas pelos cavaleiros em batalhas entre os séculos XIV e XVII estão distribuídas em vários espaços do Museu Castelo. Estátuas, cabeçarias, esculturas e pinturas de vários estilos. Tem coleção de punhais, espadas, facas e canivetes. Um grande destaque é você ter um museu de armas, que possui uma coleção fantástica de armas brancas. Um acesso que você só tem quando você viaja a Europa. Então você tem condição de observar também um pouco da história militar no mundo dentro do Instituto Ricardo Brenan. Eu acho que é por isso que o Instituto se faz enquanto um acervo relevante. E esse acervo relevante hoje, ele vem ganhando um novo segmento na história da arte, que é justamente de artistas pernambucanos. O colecionador Ricardo Brenan, ele adquire nesse momento uma grande coleção de artistas pernambucanos. Artistas, inclusive, ainda vivos, que têm uma importância para a contribuição da história da arte de Pernambuco, como Tereza Costa Rego, José Cláudio, alguns artistas que ainda não estão vivos, mas que têm uma contribuição para a história e para a memória da arte pernambucana. Perto de completar uma década de fundação, o Instituto Ricardo Brenan já recebeu mais de um milhão e meio de visitantes. Hoje é o quarto museu mais visitado do Brasil. Acho que é um espaço maravilhoso, está muito bem retratado as obras. É pena que não haja mais informação em alguns dos quadros, mas a análise global é que é muito bom, muito preservado e um enquadramento fantástico. Na Pinacoteca do Instituto está guardado o maior acervo particular do mundo de pinturas de Franz Poste, considerado o primeiro pintor paisagista das Américas. Franz Poste foi um pintor que vem na comitiva do Conde João Maurício Nassau, que na verdade era um militar destacado e que tinha uma grande visão. Então ele vem na comitiva do Maurício Nassau, o Franz Poste, ele é o primeiro pintor da paisagem brasileira e o primeiro paisagista das Três Américas. Então é a partir de Franz Poste que começa o olhar do novo mundo através da paisagem. E o Franz Poste, ele tem um papel de primeira grandeza porque ele é o herdeiro da pintura holandesa, da criação do conceito de paisagem na história da arte. Aqueles também que desejam conhecer a iconografia e a cultura visual dessa relação entre Brasil e Holanda no século XVII, quando os holandeses vêm ao nordeste do Brasil. Então o Instituto Ricardo Brenan possui hoje a maior coleção do mundo de Franz Poste e dentre essas obras, uma delas se destaca porque é a única obra feita pelo pintor quando ele esteve no Brasil com o Conde João Maurício Nassau. Franz Poste, quando vem ao Brasil, ele pinta 18 telas em sete anos durante o governo do Maurício Nassau. Dessas 18 telas, só se conhecem hoje no mundo sete, onde quatro estão no Louvre, uma na coleção cisneiros na Venezuela, uma na coleção particular nos Estados Unidos e a única que está no Brasil está no Instituto Ricardo Brenan. E essa tela é muito interessante porque ela possui uma relação íntima com a história da cidade do Recife, porque trata justamente do Forte Frederic Henrique, que hoje é nada mais nada menos que o Museu Histórico da Cidade do Recife, o maravilhoso Forte das Cinco Pontas, que hoje é o Museu Histórico da Cidade. Então esse quadro é praticamente a primeira imagem que você tem desse Museu Histórico da Cidade. Então veja a relação direta do Franz Poste, dessa presença dele, desse quadro com a história da cidade do Recife. O Franz Poste, quando está com o Maurício Nassau aqui, ele pinta 18 quadros. O único que está no Brasil está no Instituto Ricardo Brenan e essa tela é justamente uma imagem do Recife. É sempre que a gente recebe visitas de fora, as pessoas nem imaginam que vão encontrar aqui no Recife uma coleção dessa, uma estrutura dessa e é muito bom trazer as pessoas aqui e ver a cara de espanto deles, o ar de satisfação em ver isso tudo. Já os 52 bonecos de cera foram feitos por um artista francês. Adquiridos em um leilão, eles simulam o julgamento de Fouquet, chefe de finanças do rei da França, Luiz XIV, mais conhecido como Rei Sol. Todos os dias o Instituto recebe vários grupos de estudantes de escolas do Recife. Uma aula diferente, para ficar na memória desses pequenos alunos por muito tempo. Muito interessante, apesar das armaduras, das armas, das espadas. É muito legal para desenvolver os ensinos dos jovens e adultos e crianças também. Foi muito legal. Por quê? Porque achei interessante as espadas, tudo de dentro, as armas de fogo. A importância dessa visita para esses alunos é uma aula diferente? Muito diferente, porque eles não... Primeiro é a questão do castelo, né? Uma coisa é ver o castelo em filmes e ver pessoalmente aquelas armaduras de ferro, porque eles ficaram encantados, as armas, né? A questão da história que ela contou, do julgamento do francês, eles ficaram tudo deitados. É uma aula totalmente diferente do que eles têm no normal, né? O Instituto Ricardo Brenan é um espaço cultural sem fins lucrativos, que está entre as quatro instituições museais mais visitadas do país. É um espaço que tem como missão a difusão do conhecimento através da arte e da educação, de um acervo rico em arte e em história. Então, a missão do Instituto é difundir o conhecimento através da arte e educação. Então, nós temos um trabalho importante e efetivo com as escolas e com a sociedade de um modo geral, formação de público e pessoas que desejam obter o conhecimento e a memória do país através da história e da arte. O Instituto fica na Alameda Antônio Brenan, na Várzea, e funciona de terça a domingo, de umas cinco da tarde. O ingresso custa R$ 20,00. Estudantes, idosos e professores pagam metade, R$ 10,00. O programa de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo dia e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.